É isso aí pessoal, quarta-feira, 24 de novembro de 2021, e eu encontro mais uma vez aqui na Feira do Porto de Campina Grande, Paraíba. Vamos registrar mais uma vez aqui, mais uma feira de suíno aqui pra vocês. Lembrando aí que antes a gente iniciar aqui, e pra você que não é inscrito, se inscrever no canal, curtir, compartilhar os nossos vídeos, deixar um likezinho pra fortalecer o nosso trabalho. E antes a gente iniciar aqui a pesquisa de preço, a gente sempre fala aqui dos nossos patrocinadores aqui do canal. Temos o seu Rosângel do Capim BRS Capinha Sul, toda quarta-feira esse Rosângel tá aqui na Feira do Gado Campina Grande, vendendo as mudas do Capim BRS Capinha Sul. E ele também tem as mudas do BRS Curumim, pessoal. Chama-nos o Zap que é o Rosângel, conversa com ele, sem encomenda, tira aqui na Feira do Gado. Ou dependendo se for aqui na região próxima, ele até entrega pra você, dependendo da quantidade. É o BRS Capinha Sul e o BRS Curumim. E temos também Danielson lá de Pocinho, venda permanente, palmas, cilás de milho, bagaço de cana. Chama-nos o Zap Danielson, dependendo da quantidade da distância, Danielson entrega. Você que tá prestando de ração aí para o seu gado, é só falar com o Danielson. E vamos lá, vamos pesquisar aqui. A Feira do Porco, a Feira do Suílio, Campina Grande, Paraíba. Bom dia, tudo bem, ô Jeff? Tá com loto bom hoje. Primeiro aqui, pessoal, loto dele aqui, ó. Primeiro mesmo, loto. Aí o senhor tá vendendo aqui a conta hoje? Oitocentos, né? Um pelo outro aí. Um pelo outro aí, é oitocentos aqui, pessoal. Agora são dos poucos, primeiro aqui, ó. Capado já, ó. Já tá um pouquinho capado. Primeiro de luxo mesmo aí, ó. Um de bola. Oitocentos aí, um pelo outro. Ô, já, obrigado, um. Trouxe gado também? Trouxe gado lá no cuar. Tá lá no cuar lá, né? Valeu, amigo. Obrigado, boa feira aí pro seu rumo. Na hora. Aqui que o senhor viu o roteiro. Ó o senhor viu. Como é que o senhor tá? Pogando uma guia pra refrescar aí. Pode friar mais. Pode friar mais, né, meu amigo? É claro. O senhor já tá com esses dois hoje? Não, tem mais dois. Ah, tem mais dois. Aí tá pedindo quanto desses aqui, senhor viu? Tem uns dois, é? Tem uns cinquenta e dois, né? Uns cinquenta e dois aqui, né? Cinquenta e cinquenta. Ah, o outro tá onde, meu amigo? Ah, tá no pé do muro, né? Sim. Aí, mais dois aqui é pro seu Bil, viu, pessoal? Seu Bil, o roteiro. Tá do barracão. Seu Bil, aí esse senhor tá pedindo quanto, né? Novecentos. Novecentos dois, né? Novecentos dois, Bil. Novecentos esses dois aqui, pessoal. Novecentos. Aí, dois portinhos aqui. Eita, barulho aqui agora. Seu Bil, como é que tá o barracão? Um abraço pra Deus. Tudo na paz lá, né? Tudo na paz. Um abraço pra todos lá, né? Um abraço pra todos lá, né? Um abraço e um bom dia pra todos. Falou, Seu Bil, obrigado, não? Tudo de bom aí, meu amigo. Um abraço pra paz aí, meu amigo. Valeu, meu amigo. Esse é o movimento aqui, pessoal, da Feira do Porco aqui de Campina Gana. Vocês estão vendo? Vamos continuar aqui filmando e registrando aqui, pesquisando o preço aqui pra vocês. Sempre eu gosto de dar um giro aqui. Quero pra vocês verem como é que tá aqui o movimento da feira, o completo. Vou aproveitar e mandar um maluco lá pra André da DP, coxo pra pecuária. Toda quarta-feira André tá aqui na Feira do Gado de Campina Grande, vendendo os coxos pra pecuária. Coxo pra ração, pra água, pra sal, tambor de leite, coxo pra caprindo, suíno, vinho. André vende pelo Mercado Livre, entrega toda paraíba. Chama no Zap, tem André, faz o teu orçamento, tua encomenda e tira aqui na Feira do Gado de Campina Grande. Olha que atransona bonita aqui, pessoal. Essa tá boa, hein, Santana? Primeira mesmo, hein? Tá pedindo quanto nela, Santana? Dormiu, né? Olha que beija boa aí, pessoal. Essa tá boa mesmo, hein? Aquelas outras são também, Santana? Aquelas lá é a conta, Santana? 1.700, né? 1.700, tem a boa. Essa aqui tá a primeira, né, Santana? Essa tá boa, viu? Ela dá quantos quilos também que é? Dá um peso bom, né? Falou, Santana, obrigado. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Tá a conta essa porquinha? Isso é mil reais. Mil reais, né? Só mil reais essa porquinha aqui, ó. Aí só tem ela ou tem mais? Tem mais, né? Ah, essa do carro aqui, né? Tá a conta essas aqui, amigo? Mas isso é a 250. A 250, né? Macho e fêmea. 250 aqui. Ó, o macho já tá capado? Já tá capado. Pra chegar, levar, engordar. Né? Se quiser matar pra colher. Já dá. Já tá um peso bom, né? Isso aí. Obrigado, Chef. Falou. Na hora, meu amigo. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, ó. Só aqui. É dois machos e dois fêmeas, né? Um dos dois. Olha só o tamanho daquela ali, ó. O senhor tá vendendo a conta essas porquinhas, né? Dois setecentos. Oi? Dois. Dois setecentos. As duas, né? As duas. Dois e setecentos essas duas aqui, pessoal. Agora é duas porquinhas grandes, hein? Dois mil e setecentos aí, ó. Dois e setecentos. Duas porquinhas grandes. São boas, né? Alô, Chef. Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado, meu amigo. Boa feira aí. Tudo bem, minha joia? Tudo bem, Carlinho? Tudo na paz? Mais um lote primeiro aí, Carlinho? Mais um lote aqui primeiro, pessoal. Olha. Um lote bom, né? Você é meu amigo. Nosso amigo Carlinho aqui, lá de Ouroborra. Olha. Eu quero ajudar você. Você, um cara que não tá aqui, me ajuda. Eu quero ajudar mesmo pra dar o rato, dar o rato. Primeiro. Diga a você de ser feio. Tá vendido. Carlinho, a partir de quanto aqui hoje? É de mil reais. A partir de mil. A partir de mil aqui, pessoal. Esse porco primeiro aqui, ó. Um bom de verdade. Foi por causa disso. Valeu, Carlinho. Obrigado, mano. Boa feira aí. Da hora. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Começa isso aqui, Carlinho? Vai. Esse porco bom aqui, pessoal. Esse porco vermelho aqui, primeiro, hein, Chef? Isso mesmo. Olha o tamanho desses porco aqui e a qualidade deles, ó. E tudo que eu tava se preparando. É a qualidade. Tá vendendo a conta um bichão desse? Tô vendendo uns 4, 4,500. Os 4 por 4,500. Os 4 aí por 4,500. Os 4 porco realmente bom. Bom demais o porco dele. Olha o Gé, obrigado, não é? Tô vendendo por 3,000 aí. Tá, Marcone? Tá bom já? Primeira aqui é na fila hoje. Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom, ó. A colota do porco, do Marcone, dos porco aqui. Oi? O melhor do assadeiro. Já assadeu, né, Marcone? Assadeiro. Isso aí dessa. Isso aí. Acabei. O Marcone é descapaz. Ô, Marcone, o loto aqui hoje é pra vender a conta um pelo outro aí. Aí é mil contas. A mil, né, Marcone? Passa tudo mil aqui, pessoal. Hoje é promoção. Hoje é promoção, Marcone? Promoção. Deu carinho de gel. Deu não, Marcone? Já vendeu. Já vendeu tudo. Já tá tudo marcado aí, né, Marcone? Tudo marcado. Aí tá só assistindo a livezinha. A live eu tava em casa do rosto, eu tava assistindo a live. Aí marcou, não digo, Marcone, será que é Marcone do porco? É, Marcone do porco. Aí tu botou, é Marcone do porco. Eu tô em casa. Eu não entro, mas eu tô acompanhando a livezinha. Tava ligado, né, Marcone? É. Marcone, deixa o telefone mais uma vez aí. 79, 81, DDD, 7903, 2644. Valeu, Marcone, obrigado. Tem que pegar umas poucas pra matriz aí, só ligar aí também. Pouca pra matriz também. Pouca pra matriz também. Pouca aí, pessoal. Se quiser pouca pra matriz aí, Marcone também tem. E pra bater, né, Marcone? Olha aquele modelo aqui, né? Aquele modelo. Olha esse modelo aqui, ó. Primeiro direito. Esse é de luz. Esse tá de luz. Na hora. Tem que só ligar, entrega do Alessin na hora. Valeu, Marcone. Obrigado. Vamos juntos, um abraço. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Tá com quanto aí hoje, amigo? Tem quatro aí também. Tem quatro. Agora é bom, hein? Bom. Quatro bom mesmo, de verdade. Olha aqui, pessoal. Quatro porco bom. Aí, esses já estão capados, né? Já estão capados. Dá no ponto de abata aqui, ó. Mas cresce muito ainda. É, cresce. Cresce muito ainda. Dá pra aí que é uns porcos novos, né? Aí o senhor tá vendendo a conta aí? Tô vendendo a 700. 700, né? Um pelo outro aí, né? Pelo outro, é. 700 aqui, uns pelo outro. E dois e oitocentos. Dois e oitocentos quadros. Dois e oitocentos, esses quatro aqui. Agora é bom, de verdade. Show de bola. Qual é o seu nome? Meu nome é Júnior. Júnior? Seu Júnior. Júnior, obrigado. Um abraço aí, boa feira. Boas vendas pro senhor, viu? Valeu. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Bom dia. Tá com quanto aqui um pelo outro, chefe? 160, é mais. Oi? 160. 160. 160. Aí, 160 é um pelo outro esse pouquinho aqui, pessoal. Aí tem marcha e firme, né? O marchinha já tá capado? Tá ainda não, né? 160 aqui um pelo outro, tá só. Pãozinho aqui, ó. Primeiro mesmo pra ir embora. Tô de bola, né? Valeu, Guedes. Obrigado, meu nome. Na hora, meu amigo. Mais um lotazinho aqui por aqui, pessoal. Um pouco aqui, ó. Opa, é seu? É não, meu tá aqui. Um lotazinho bom aqui, mais uns pouquinho aqui. O que é que sempre acha mais ou menos? Vem pesquisar mais um preçozinho aqui dos suínos. Olha que lote bom, hein, Rondonelio trouxe hoje aí, ó. Chegou agora, Rondonelio? Cheguei. Vim deixar esse daqui, Rondonelio trouxe outro bicho. Primeiro aí, ó. Olha o que quer comprar, rapaz. O lotezinho aqui do nosso amigo Rondonelio, pessoal. Agora tá primeiro de luxo aí, ó. Rondonelio, aqui muda os preços. Como é que é aqui? Isso. Aí é 550. Pode virar. 550. 550 aqui, pô. Aí tem uns grandes lá, aliás. 550 ou menor, né? Sim. O menor aqui é 550. E aqueles grandes lá, Rondonelio? Ali é... 200. Isso. 200 é os grandes lá, rapaz. Olha o anel aqui, ó. Olha que super bom aqui. Primeira de luxo. Show de bola. Rondonelio, tem um contato também, se o cara quiser, né? É. 9185, menor, 05. Tipo. Pode falar. É só entrar lá que eu tenho baculhinho, tem... Tem umas matrizinhas. Tietrã. Tem reprodutor. Daqueles tipos que vocês sempre filmam. Eu tô ligado. Ô, Nela, aí tu hoje só trouxe esses aqui ou tu tem mais porco novo lá no... Tem uns porquinhos novos lá. Tem uns porquinhos novos lá também, né? Olha aí, pessoal. Qualquer coisa, chama no zap do Rondonelio aí, ó. Tem porco pra engorda, né, Rondonelio? Isso. E tem também pra fazer reprodutor e matriz. Desse jeito. E dependendo de entrega também. Também. Aí depende da distância. Da distância. Tem muita gente que fala comigo e eu digo aqui no canal. Então é certo eu faço a entrega. Mas, assim, não adianta. O cara mora, vamos supor, eu sou aqui da Paraíba, o pessoal lá do Pernambuco, Rio Grande do Norte. Muito longe. Vou entregar um, dois barcos. É, não dá não. Aí não tem condição. Nem pra mim, nem pra ele. Não tá errado. Tem que ser uma quantidade de distância e da quantidade. Na hora. Então tá aí, pessoal. Olha, Rondonelio, tamo junto. Um abraço na hora, meu amigo. Bora, Neguinho. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Como é que você tá? Primeira. Na hora, né? Esse aqui é o que eu tenho aí? Primeiro. Olha que bom, hein? Esse aqui ali. Tá de lá, né? Esse aqui é a primeira mesmo, né? Primeira de luxo. Primeira de luxo aqui, pessoal. Primeira de verdade. De verdade mesmo. Olha aqui, macho e fêmeo aqui, é? Macho e fêmeo. Macho e fêmeo. Nos machos tá inteira ainda. Tá inteira, a pessoa precisa adquirir. Pra reproduzir. Ah, dá também. Qualidade aí, né? Isso aqui é de luxo. Esse é bom, viu? Ah, o piatrãozinho black, né? Tem de luxo. Onde é que é? O preço aqui, como é que é? Aqui, um pelo outro? Pelo outro eu faço aqui a 200. Pelo outro a 200. Um pelo outro a 200 aqui. Qualidade. Bom, bom mesmo. Isso aqui é difícil. É uma traseira de um infinito. Traseira boa. Primeira mesmo. Primeira de luxo. Aí tem esse lotezinho e aí tem um de lá, né? É, tem um de lá. Já deixa o telefone aqui, Neguinho? O que a gente vai filmar o outro? 9162 777. É só pensar, né? A quantidade boa. Pra entrega. Faça a entrega. É só ligar a gente, que é sempre faça a entrega. E se não der a amizade a mim. Amizade a mim. Opa, ontem tu não tava aqui. O cara tava botando presente aos poucos, viu? Foi? Foi. O coroa, aquele coroa, aquele coroa. Eu digo, deixa pro rapaz. Vamos falar pra Neguinho, viu? Ô, Neguinho, aí aqui é outro lote teu, né? Ótos de bom aqui, pessoal, tá vendo? Aí isso aqui é a coca, hein? Aqui é 130, um pelo outro. 130, um pelo outro aqui, é. 130, pessoal, um pelo outro. Bonzinho também aqui, o ótos de neguinho aqui, é. Bonzinho de verdade, hein? Bonzinho de verdade. Ô, Neguinho, tem um rapaz, mando um abraço pra ele. O nome tá do Luciano, tu conhece? Luciano. Ele falou que é lá da tua área de Nazaré. Bonito, um abraço, Luciano. O nome dele é Luciano. Luciano é minha amiga. Eloy, acho que é Eloy, alguma coisa assim. Luciano é Eloy. É. Um abraço, Luciano. Fala pra Neguinho que eu mandei um abraço pra ele. Luciano e Luciano, deixa o meu amigo. Tô na hora. Valeu, um abraço pra você. Olha, Neguinho, obrigado, Luiz. Tamo junto aí na hora. Pra todo mundo esfreguei também. Na hora. E engendedor também, um abraço igual pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra minha família. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Também pra quem tá filmando, né? Na hora. Diz agora, se quer não panar aqui. Dá aquela força, né? Vem aquela força. Dá aquela força, né, Neguinho? Não quer testar. Depois eu vou sair da cara aí. Na hora. Dá pra força, se inscreve. Tamo junto. Valeu. Tô aí, pessoal. Qualquer coisa, chama no zap aí. Nosso amigo Neguinho. Aí vamos aqui em Rondineli. Ô, Xitó. Xitó. Xitó tá sumindo da feira, Neguinho. Rondineli. Ô, Xitó, tá sumindo pro quê? É porque eu tô vendendo pro lá mais. Ah, tu tá vendendo mais pro lado, né, Xitó? Mas tu trouxe um loto bom hoje. Trouxe. Aí, pessoal. Tem 25 aí. 25, então? É. Macho e fêmea. Macho e fêmea. Agora, primeiro aí, pessoal. O lotozinho bom aí do Xitó aí, ó. Ô, Xitó, aí pra vender a conta aqui hoje? E se for tudo, dá pra fazer a 180. 180, se for um pelo outro, né? É. 180 aí, um pelo outro, pessoal. Bonzinho também aqui, ó. Primeira mesmo. Ô, Xitó, aí tu tá sempre vendendo mais pro lado, né, atual? Quando aparece cliente, a gente vende. Quando não vai entrar de café. Melhor vender lá, né, Xitó? É. Porque pra trazer aqui tem todo um processo, né, Xitó? É. Tem gasto também, né? Tem despesa, né? Tem despesa. É. Mas não é pra deixar aquele telefone ainda? 8, 7, 46, 30, 49. Na hora. E um abraço aí pros meus amigos de Pernambuco. Você que tá vendendo um pouquinho pra lá, né? Toma bom. De vez em quando eu faço as entregas pra lá. Faz as entregas aí, boa. Na hora, meu amigo. Então, valeu, Xitó. Foi, valeu. Tudo de bom. Valeu. Qualquer coisa, pessoal. Tem contato com o Xitó também aí, ó. Faz entrega também. Nossa, meio que Xitó. Tá, quanto hoje aqui, Xitó? 110. 110. Só trouxe esses quatro? Não, trouxe esses dez. Ah, vendeu já, né? 110 aí, pessoal. Esse porco bom. Novinho. Obrigado, mano. Valeu. Esse aqui não é seu, não. Mais um lotozinho bom aqui. Porco novo. Pra ver se tem mais coletinha ainda. Tem mais aqui, ó. Olha esses aqui bonitinhos, ó. Bem pintadinho aqui, ó. Foi diferenciado mesmo. E esse foi o... E esse foi aqui, pessoal. O registro aqui da feira de suíno. Feira dos porcos. Aqui de Campina Grande, para aí. Esse é o teu, hein? É. Vamos lá, rapaz. Tem quanto aí? Tem oito. Tem oito. Pra vender a quanto? Seria sete e trinta. Cento e trinta. Tá um bonzinho, hein? Pra engorda. Sente e cinco dias. A partir da... Quarenta e cinco? É. Quarenta e cinco dias aqui, pessoal. Bonzinho mesmo, de verdade. Foi de bola. Valeu, Guilherme. Valeu, velho. Um abraço. Tamo junto. Então, como eu ia falando pra vocês aqui, é o resumo aqui, né? O registro da feira de suíno aqui de Campina Grande. Quem é inscrito no canal, se inscreva aí, curta, compartilha aí nossos vídeos. E tem suíno, pessoal. Disponível lá na granja Boa Esperança, do meu amigo Fábio, lá de Campina Grande. Chama no zap dele. Dependendo aí da distância e da quantidade, Fábio também entrega aí, ó. Só entrar em contato com o meu amigo Fábio da Granja, Boa Esperança, lá em Campina Grande, Paraíba. Dálmata, Prietão, Durox, Pietran. Outros, Pietran, F2. F1. F1. Dá uma. F1. Tchau, tchau.